O Pão do Sol, lindo como ele só E gente pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o Pão do Sol, lindo como ele só E gente pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o Pão do Sol O Pão do Sol, lindo como ele só E gente pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o Pão do Sol, lindo como ele só E gente pra ver e viajar no seu mar de raio Eu quero ver o Pão do Sol Eu quero ver o Pão do Sol